Olá, vamos continuar então com o nosso tema, colonialismo europeu em África nas últimas décadas do século XIX até as primeiras décadas do século XX, ou seja, um período de 1885 a 1940 a 1925 a 1942, mais precisamente dentro dos casos específicos do CON, como falei na aula anterior, e como demonstraria agora com a experiência histórica do colonialismo português na África, na região de Moçambique. Portugal teve presença colonial no continente africano desde o século XV, e essas colônias mais antigas elas persistem sob o comando administrativo de Portugal, formalmente falando, até 1975. Então nós podemos dizer que Portugal abandona a África apenas em 1975, com as independências de Moçambique, com as independências de Angola, e em 1973, com a independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Foi importante ressalvar a particularidade do caso moçambicano, que muito se assemelha às práticas que eu descrevia relacionadas ao caso congolês, que é a autonomia das empresas, daquilo que os portugueses chamavam de companhias majestáticas. Notem, sabe, Portugal é uma potência colonial no continente africano, mas Portugal não tem efetivamente um controle logístico, um controle econômico, nem de Angola, Angola com um pouco mais de sucesso, mas a partir do pós-segunda guerra mundial, e Moçambique foi entregue a capitais privados. Então um fenômeno muito interessante que se assemelha, em grande parte, à experiência congolesa no que se refere à administração privada do rei belga Leopoldo II, no período de 1985 a 1909. Nós temos a criação, em 1891, 1892, da chamada Companhia de Moçambique. Essa Companhia de Moçambique é uma experiência colonial privada de grande sucesso. no que se refere ao quadro explicativo, descritivo, do que seria uma companhia majestática, era uma companhia que tinha capitais acionistas, era uma empresa de capital aberto, seria hoje uma similar a uma holding, ou seja, são empresas que recebem, que vendem ações e que exercitam o seu domínio econômico em espaço de bolsa de valores. Então a Companhia de Moçambique era um empreendimento privado com capitais predominantemente britânicos e não portugueses. Sua sede está localizada em Lisboa, mas a sua operacionalização administrativa em África dá-se numa cidade que praticamente a Companhia organiza, funda e faz dela o seu campo institucional de atuação maior, que é a cidade da Beira, na região de Manica, só fala, ou seja, nós temos, portanto, a presença formal de Portugal em Moçambique, como em Angola, está certo? Mas a prática fundamental do colonialismo não é portuguesa, ou seja, a tecnocracia, a burocracia dessa empresa em grande parte se dá com conselheiros, com gestores, investidores internacionais. Por exemplo, só para destacar, há um personagem, um belga, que foi responsável, fundamental, na articulação da primeira companhia de ferros no Congo, um indivíduo chamado Albertiz, que era um dos acionistas e conselheiros da Companhia de Moçambique na sua fundação em 1992. Então vejam o caráter internacional. Uma companhia vinculada ao colonismo português, um empreendimento vinculado ao rei da Bélgica e você tem personagens que cruzam essas institucionalidades. Então estou descrevendo aí que há uma prática institucional que ultrapassa aquele sentido formal de empreendimento burguês ou aquele sentido formal de um colonialismo de exclusividade do Estado Nacional, a qual pertence na metrópole e a esses territórios na colônia. Então Portugal, na verdade, arrendava, Portugal era um dono simbólico de Moçambique, porque a região de Moçambique foi dividida em várias companhias, a Companhia da Zambésia, por exemplo, mas fundamentalmente a companhia de mais êxito, uma companhia que existe formalmente até hoje num grupo português, num grupo chamado Entreposto, que tem investimentos na Ásia, investimentos no Brasil, na região Nordeste, investimentos em Portugal, investimentos em Moçambique, ou seja, um dos resultados institucionais da Companhia de Moçambique após o fim do seu arrendamento de 50 anos, em 1942, foi a criação desse grupo, desse grupo entreposto, que é uma holding com investimentos diversificados, que vão desde turismo à extração de minérios, na produção de tratores, ou seja, a produção logística de infraestruturas. É muito interessante a história da África, porque ela não está dissociada em momento algum, a partir das últimas décadas do século XIX, dessa lógica da globalização capitalista tal como ela se apresenta no cenário internacional, a partir fundamentalmente da Conferência de Berlim de 1885. Então, discutir, apreciar a insonalidade da Companhia de Moçambique é discutir justamente essas formas originalíssimas de gestão capitalista que ultrapassavam o sentido clássico do colonialismo, tal como vocês todos devem ter notícia, ou seja, da metrópole usufruir exclusivamente do território colonial. Não há isso, não há esse tipo de procedimento insonal no colonialismo moderno. E o que é importante destacar, tal como no Congo adota essa companhia com relação às populações nativas, com relação às populações moçambicanas, vamos dizer assim, ainda que Moçambique não fosse um país para ter moçambicanos, eram várias nações indígenas, várias nações nativas, fundamentalmente, muitas delas em choque entre si e a serviço dessa mesma companhia, mas o fato a destacar é que a prática do capitalismo se instituiu em Moçambique através do trabalho forçado na adoção daquilo que se tornou clássico na cultura administrativa, na cultura política portuguesa, de língua portuguesa nas colônias, o chamado imposto de palhota, ou seja, uma obrigatoriedade que a companhia passa a impor às populações que ela se vinculava, porque note, a companhia tinha direitos políticos, direitos de controle administrativo integral sobre um perímetro de 160 mil quilômetros quadrados, ou seja, isso é muito mais do que muitos países hoje, ou seja, administrado por essa mesma companhia. Então, os procedimentos de proletarização do trabalhador africano, do trabalhador em Moçambique, vinham através dos impostos, fundamentalmente, esse imposto de palhota. Note, lembre-se, falava na questão do Congo, daquilo que eu chamo de imposto de apresamento. O imposto de apresamento seria algo similar ao imposto de palhota, que é a obrigatoriedade de cada cubata, ou seja, de cada casa numa aldeia, ser obrigada a pagar um tributo anual que vinha inicialmente em espécie, ou seja, aves, farinha, alguma coisa assim, ou e depois, a partir de 1994, em dinheiro. Ou seja, você força o africano a trabalhar para pagar o imposto em dinheiro, ou seja, você está compulsoriamente deslocando aquele trabalhador da aldeia para firmas, para o assalariamento que essa mesma companhia de Moçambique acabará por disseminar, ou seja, abertura de estradas, construção de cais para o porto da beira, ou seja, você tem procedimentos capitalistas que vão aparecendo nessa urbanidade centrada em África, nessa cidade como um entreposto comercial de distribuição dos minérios, fundamentalmente produção também de mão de obra para trabalhar nas minas do Transvao, nas minas da África do Sul, vinculadas ao capitalismo britânico. A presença dos britânicos é muito importante na história de Moçambique, ou seja, enfim, ou seja, nós temos com o imposto de palhota o sintoma fundamental, a marca emblemática fundamental dessa institucionalização do capitalismo. Se no Congo era o apresamento, ou seja, você prendia a família para obrigar o pai, o chefe da família a trazer os cinco quilos, três, cinco quilos de borracha, aqui você torna compulsório para todas as tribos, todos os nativos vinculados a essas aldeias, a obrigatoriedade do assalariamento. É um detalhe muito interessante, porque com o processo de urbanização, nós temos levantes lutas proletários em Lourenço Marx e na cidade da Beira, nos primeiros anos do século XX. É muito interessante, lutas sociais proletárias com um discurso à esquerda, com um ideário socialista, com a imprensa, a imprensa, a voz africana, por exemplo, que era um jornal controlado pelos irmãos Albazini, tal como o professor Zamparoni descreve muitíssimo bem nos seus textos, nos seus trabalhos. Ou seja, você tem uma imprensa preocupada com a questão social e fundamentalmente com esse tipo de expropriação excessiva da mão de obra através do uso dessas práticas de extração do trabalho em torno do vínculo com o imposto de palhota. Passa-se depois para o imposto de captação, que é o imposto já individualizado, quando esse indivíduo, não mais na aldeia, está vinculado a uma empresa, por exemplo. Então, é aí o processo de proletarização. Nós temos na cidade da Beira, em Moçambique, nos principais espaços moçambicanos, nos anos 1924, 1925, greves generalizadas contra as práticas que a companhia adotava no exercício de expropriação do valor frente a essa mão de obra. Então, é muito interessante. E tal como no Congo há uma grande resistência das populações nativas moçambicanas, aí destaco a figura emblemática, porque colaborou com os portugueses, colaborou com a companhia, mas depois foi destruído pelo Antônio Enes, no que se refere à sua legitimidade enquanto liderança tribal, entre aspas, eu refiro-me ao Gunguniana, que foi exilado depois nos Açores pelos portugueses. Mas há nessa história de construção das práticas institucionais do capitalismo em Moçambique, um forte movimento contra-ofensivo a essa investida de resistência dos trabalhadores africanos e de insurreições de grande parte desses chefes, como Gunguniana, Enguega, declarada às forças armadas portuguesas, de bandeira portuguesa, evidentemente, mas controladas pelos administradores da companhia de Moçambique. Enfim, então nós temos duas experiências coloniais clássicas, que tem uma particularidade que nos obriga como historiadores a aferi-la enquanto particularidade, mas existem práticas institucionais de generalização. e a principal delas é a autonomia das companhias, a autonomia do empreendimento de empresas de capital aberto, não empresas burguesas, por favor, é importante frisar a diferença do conceito, não são empresas privadas clássicas, são empresas privadas de capital aberto, portanto, esses territórios africanos já estão inseridos no que havia de mais moderno em termos de prática institucional administrativa do capitalismo, conforme essas empresas se autorregulavam, se autoadministravam num cenário europeu. Enfim, sucintamente, descrevo-lhe essas duas experiências, espero que vocês no correr do curso possam, com qualquer dúvida, ler o texto, me consultar e a gente está aí à disposição para esclarecer outras dúvidas e muito obrigado pela oportunidade. Legenda Adriana Zanotto